E a roda para os ônibus, eleição conceito de tutelar, ônibus, vai passar, vai sair de João Câmara a partir das 8 horas. 8 horas. Cauassu, Lagoa de São José, Arisco e Pedra d'Água, vai ter um ônibus. Pela manhã, às 8 horas, sai de João Câmara, não sei mais ou menos qual o tempo que ele chega por lá, e à tarde, às 14 horas. Ele vai sair de João Câmara também às 14. São José, Santa Luzia dos Paulinos, Cabeço Preto, Assucena e Morada Nova, mesmo horário, manhã e tarde. Serrote e São Bento, Amarelão e Santa Terezinha, um ônibus dessas três comunidades. Valentim, Riacho da Fazenda e Riacho Fundo. Ladeira Grande, Passagem dos Caboclo. Oiticica, Maria da Paz e Marajó. Baixa do Novilho, São Geraldo, São Vicente, modelo 1 e 2. Chico Mendes, Pubivas e Queimadas. Laginha, Serra Verde, do Joaquim, Lajeado, Comunidade e Assentamento. E Maria das Graças. Isso. Zabelê, Cajá e Chico Santana. Assunção, Santa Luzia 3. Ônibus para os Matões. Baixa do Macaco, Choá, Boa Sorte e Braginho. Então, para cada comunidade, dessas comunidades que eu falei, vai ter um ônibus que vai circular pela manhã e pela tarde. Então, você que é da Zona Rural, que tem um interesse, que quer voltar, não vai faltar transporte. Tá ticket sc登録ant ann wird. Tá, tá. Tudemi, tá. Г til lain. Satz seja・t. Tá. ál tá r Okay. It's gotta.